Uma coisa, eu quero saber qual foi o maior perrengue que você passou durante toda a sua trajetória, porque durante a nossa trajetória acontecem alguns perrengues que a vida não é só aquelas coisas todas que todo mundo pensa. Então se fosse pra você contar um dos seus perrengues aí, se você quiser contar só um, pode contar um, dois ou três. Foram alguns, na cobertura jornalística foram alguns, mas tem um extremamente marcante. Eu fui fazer uma reportagem na Amazônia sobre questão indígena, demarcação de terra e tal. E eu tava na Rádio Obras nessa época e nós tínhamos que viajar naqueles aviõezinhos pequenininhos que cabem duas pessoas, você e o piloto. Então eu fui num aviãozinho pequeno eu e o piloto e no outro foi um piloto com o meu cinegrafista, meu repórter cinematográfico. E naquela época a câmara era muito grande e tinha aquele equipamento do lado, chamava, o Caio pode até me ajudar, chamava BVU, né, que ficava do lado, um equipamento grande. Você é tão jovem que você nem deve lembrar disso também, né. Boa pergunta. Pois é, tinha a câmara, não é hoje que tá tudo junto, né, cara. Não, naquela época você tinha a câmara e tinha um equipamento que era acoplado a câmara junto, bem grande, sabe. E ele foi nesse, não tinha como a gente ir junto no mesmo avião. Então ele foi no avião, fui no outro aviãozinho pequenininho, pra duas pessoas. Subimos no voo, fomos de Brasília no avião normal até Pará e do Pará fomos pra Floresta Amazônica. Subimos. E é só subindo, é só subindo. Tamo lá em cima, e aí o piloto vira pra mim e fala assim, senhorzinho, o senhor tá bem? Eu falei, tá, tá tudo bem, porque algum problema? Ele falou, não, problema nenhum, só tô te avisando que eu vou descer ali. Ele fez assim com a mão, né, dentro do aviãozinho, ali. Aí eu fiz assim com a cabeça, assim, mas o senhor não pode descer ali, não. Aí ele falou, vou descer ali. Eu falei, o senhor não pode descer ali, não, porque ali só tem afta, tudo verde. Não, é o que eu conheço, como na palma da minha mão, eu vou embicar aqui e vai aparecer uma picada ali, nós vamos descer naquela picada. Os indígenas tão ali, os índios moram ali do lado. Ali tem uma pista. Aí ele pegou e embicou o avião. E na medida que ele ia descendo, eu ia suando, 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 suando. Descendo, eu não via terra, eu só via verde. Árvore, árvore, árvore. E morri. Mentíssimo. Eu morri. A única vez que o Henrique Chaves foi só descendo, né? Eu vou morrer, eu tô morrendo. Ele foi picando, 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 picando e suando. Eu suava, mas eu suava. E ele, calma, calma que ela vai aparecer. Aí até que apareceu um pedacinho de terra. E ele desceu ali. Naquele que tinha, quando nós descendo, que eu fui abrir a portinha desse aviãozinho pra sair, tinha três índios com aquelas flechas assim. Aí você falou assim, não morri lá, agora eu vou aqui. Aí eu falei, não sei o que eu falo, não falo a língua deles. O que eu vou fazer aqui? Eu peguei e fechei. Esperei. Não demorou muito, eles cercaram o avião todinho com aquelas flechas. Eu falei, Pedro, tem que aparecer alguém aqui da FUNAI, alguém. Aí chegou um cara da FUNAI, explicou pra eles que a gente tava vivendo em missão de paz, que era pra ajudar eles, não sei o que. Aí eu pude sair do avião. Então... Tchau. Tchau.